Oi, oi minha galerinha, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tudo ótimo? Tudo bem por aí? Gente, hoje quero fazer um vídeo de uma coisinha que eu lembrei, mais uma coisinha que eu lembrei, que a gente vai lembrando ao longo do tempo. Para você que não me conhece, eu sou Flávia, ex-obreira do Sistema Religioso, esse é meu canal. Aqui eu compartilho a minha vida cotidiana, como vive uma ex-obreira, como ela está, como ela vive, como ela é, o que ela come, o que ela veste. Então já chega se inscrevendo, já chega ativando o sininho aí das notificações. E não se esquece de assistir o vídeo até o final e dar aquele like, comentar, curtir, compartilhar, tá? Que eu estou aqui pronta para contar para vocês a experiência. E como de costume, eu anotei sobre o que vou falar com vocês, né? Porque senão o HD aqui não funciona. E hoje eu vou comentar com vocês sobre o Godliud. Alguém sabe o que que é isso? O que que significa Godliud? Gente, não repara a bagunça da minha casa. Não arrumei nada ainda. Tô... Eu sou assim, espontânea. Eu lembro de alguma coisa. Eu venho aqui, pego o telefone e falo agora. Vou gravar agora. E eu tinha feito uma maquiagem aqui, pois estou maquiada. Tem dia que eu não tô, né, gente? Mas é para vocês, tá? E aí falei, vou gravar. Bom, Godliud. Mais uma das... Mais um pontinho no iceberg para eu dar o pontapé e sair da instituição. Godliud. Eu lembro que quando eu retornei... É... Comenta aí, gente. Quem conhece, quem sabe o que é Godliud. Godliud é como se fosse uma escola, né? Sei lá. Eu não sei muito bem falar sobre isso. Até porque quando eu retornei para a instituição, eles tinham implantado esse Godliud e eu não sabia muito bem o que que era, mas eu queria participar. Porque como eu sempre fui, né? Eu sempre quis participar de tudo. Até porque a minha decepção maior foi por isso, né? Porque eu participei de tudo, me doei. E como se diz, me doei demais. E quando eu descobri a realidade, a verdade, eu já estava muito envolvida e eu fiquei muito triste. Muito triste mesmo. Então, o que que acontece? Estava lá eu toda envolvida, né? No Godliud, não, na igreja, né? No meu retorno para a igreja. Aí o que que eu fiz? Eu... Ai, gente, vou colocar esse telefone aqui, porque eu não tô tentando segurar de novo. Eu não consigo segurar esse telefone, gente. Dorme o braço. Vou ter que sentar. Isso. Aí, o que que acontece? Me perdi. Desculpa, gente. E essa sou eu. Godliud, tá? Aí eu voltei para a igreja e tudo. E aí eu fui perguntar, né? Para uma obreira. Falei, como é que faz para entrar nesse Godliud? Assim, eu queria participar do Godliud e tal. Menina do céu, tem um maior crivo, tem um negócio, uma coisa. É tipo um sistema fechado de mulheres dentro da igreja universal. E esse sistema, você tem que fazer tudo de acordo, tem as tarefas a cumprir, você tem que fazer tudo de acordo com o que elas mandam, né? No caso, a dona Cristiane. E aí você tem que seguir aquilo ali conforme ela manda. e tem todo o manual a ser cumprido. Aí tinha dias na semana que você não pode, é... Eu já me toquei nesse momento. Ela falou para mim assim, a obreirinha. Falei assim, olha, obreirinha no sentido carinhoso de falar, porque ela era muito legal. Ela falou assim, olha, você, Flávia, vai ter que, dias da semana, você não vai poder vir para reunião de calça, tá? Os dias da semana, não sei quais são os dias. Sempre de saia. E aí, você tem não sei o quê, você tem que fazer isso. Eu não lembro muito bem o que que eram as coisas, sabe? Aí, enfim, eu já fiquei meio assim. Eu falei, gente, mas que coisa estranha. Que coisa esquisita. Porque um dia pode, outro dia não pode. Não é igual a Assembleia, não é igual as outras instituições aí, né? Que é sempre de saia. É... Algumas, né? Aí lá tem uns dias... E aí outro... Aí eu já subi, né? Lá em cima, porque eu falei assim, gente, eu não tenho dinheiro para nada. Eu já estava fazendo todas as campanhas, eu não tinha dinheiro para nada. Eu não tinha dinheiro para comprar uma saia. E eu não tinha saia composta, né? Porque eu tinha vindo do mundão e as saias que eu tinha eram mini. E as saias que eu tinha mini, eu já tinha doado. Doado, não. Eu já tinha jogado fora, porque nem doar não tinha condições. Então, eu não tinha saia. Eu tinha só calça jeans comprida e surrada, velha. Eu não tinha... Eu não estava podendo... Eu não comprava. Eu não estava podendo comprar e não tinha... Eu acho que eu tinha duas social só. E o resto jeans. Então, eu não tinha saia. Aí eu fiquei preocupada. Eu falei... Gente, eu não acredito que eu não vou poder participar desse negócio, porque eu não tenho saia. Porque eu tenho que ir em determinadas reuniões de saia. Então, assim... Aí eu... Passou o tempo, eu comecei a notar o jeito delas, sabe? Se vestir, o jeito delas falar, o jeito delas gesticular, o jeito delas fazerem pose para as fotos. Era sempre a mesma coisa. Um negócio numa mão, assim. Eu não me lembro mais como é que era. É... Não sei como que é. Então, assim... Você percebe que é tudo zumbi mesmo, né? É aquela questão do zumbi, do negócio cerebral que as pessoas fazem lá. Vocês... Aí fica aquele tanto de mulher, tudo igual. Tudo do mesmo jeito. Aquela equipe, né? Aquela coisa formada. Que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode pintar a unha de cor tal. Não pode fazer... Mas a dona Cristiane pode tudo. É isso que é contraditório. É isso que vocês que participam desse grupo não percebem. Ah, mas ela pode porque ela é a líder, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Por que que ela pode? Gente, é um sistema religioso. Não é uma escola, um negócio... É uma instituição. Não é para ser uma coisa religiosa. Não é para ser, assim... Coisa de Deus. Não é para ser uma coisa que é seguido na palavra de Deus. Não é para ser... Ela é uma pessoa... Ela é uma alma. Ela é uma pessoa... Porque ela é uma alma. Não é? Eu não consigo. Meu Deus do céu, gente. Como é que pode? Muita loucura. Ela é uma alma. Como todas nós. Então, ela tem que seguir como todas nós. Por que que ela tem que ser diferente? Por que que ela tem que ser melhor? Por que que ela tem que ser rica? Uma rica... Rica... Usufrui... E outra... Ela usufrui do dinheiro do povo, né? Do povo. Não, mas ela precisa... Porque ela tem que estar em todos os lugares. Essa era a minha mentalidade. Eu te entendo você falar isso. Você pensar isso. Porque essa era a minha mentalidade. Não, ela tem todo o direito de ter um avião particular para ela. Não sei se eles têm, não. Acho que têm. De ter tudo do bom e do melhor. Porque eles fazem tudo por nós. Eles estão em todos os lugares. Eles não param. Eles trabalham 24 horas por dia. Nananana. Não, gente. Não é bem assim. Não é porque eles são os líderes. Porque eles são isso. Porque eles são aquilo. Que eles têm que ter tudo do bom e do melhor. Enquanto que a população, os fiéis estão medingando na pobreza. Está tudo errado, gente. Está tudo errado. Então, com relação ao Godlywood. Era isso que eu estava aqui me lembrando. Que foi um dos pontos também que me fez alertar. Dar aquele clique, sabe? Aí, eu já fiquei assim. Eu não comentei com ninguém. Eu só falei isso para essa obreira. Eu falei, ah, então eu não vou poder entrar. Porque eu não tenho condições de comprar saia. Aí, a obreira ficou sem gracinha. Ela ficou até meio assim. Não, mas você pode ir estudando aí. Tá? Como se diz. Você não pode entrar, né? Você não faz parte do sistema Godlywood. Você não pode entrar no sistema Godlywood. Porque você não tem saia. Ela não falou assim declaradamente. Mas eu dei o entender, né? Então, eu comecei a ficar atenta sobre os pequenos detalhes, né? Que a gente não podia participar. Eu passei a observar que a esposa do pastor era uma pessoa muito cisuda. Cara fechada. Sempre triste. Sempre estranha. Não conversava com o povo. Não sabe. Eu comecei a perceber muita coisa. Mas eu tava tendo maus olhos? Não. Eu tava tendo autocrítica. Eu tava pensando. Eu tava com... Pô, nisso aqui. Pra eu pensar o tico e o teco. Não é que o diabo tava falando no meu ouvido. Não, não, não. Eu tava colocando meu cérebro pra funcionar e comparar as coisas. E ao comparar as coisas e ao ver. Não tem nada a ver com o que tá na Bíblia, gente. Não tem nada a ver. Tá tudo errado. Então, é isso. Deixe seu like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Curiosidades, né? Curiosidades pra vocês aí sobre essa instituição. E comente aí o que você acha. Como que funciona esse Godly Wood. Que nem eu sei direito. Porque, igual eu falei, logo que eu cheguei. Eu fiquei um tempo fora. E nesse tempo que eu estive fora, eles implantaram esse Godly Wood. Quando eu cheguei, eu vi que tava tendo isso. E logo também eu saí. Então, eu não participei de nada de Godly Wood. Eu fui em uma reunião que é essas que eles fazem aí mensal pra todo mundo. Transmitido, né? Num sábado, na Catedral em Goiás. Eu estive em uma reunião dessa. E notei também aquela coisa toda de todo mundo igualzinha. Todas iguais. Todas muito bem maquiadas. Muito bem arrumadas. Muito bem produzidas. Aquelas que não tem condição nenhuma. Que vem nada. Aquelas igrejinhas bem simplesinhas. Que não tem condição nem de nada. E fazia sua parte pra tentar ficar como a dona Cristiane, né? Que não tem como. Porque ela tem todo o dinheiro do mundo pra passar todas as maquiagens ricas do mundo. Pra usar todas as roupas ricas do mundo. E as obreiras ficam pegando e usando só coisa fuê, né? Como se diz. Coisa ruim, de qualidade ruim. Então, um beijo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.